Como é o nome da senhora? Seu nome? Juan Feng Lin Juan Feng Lin, né? 45 anos. Como é o nome do seu ex-esposo? Zhu Wang Qing Zhu Wang Qing 44 anos, né? E o nome da agressora que está com ele hoje? Como é o nome dela? Qi Liang Feng Qi Liang Feng, né? Ela tem 38 anos 38 anos Agora me diga uma coisa Ela com minha amiga Agora eu vai China Ela marido vai China E com ele namora minha casa Eu China vem Ele brinca meu mais Mais com ela Com ela namora Sim, então Quer dizer Agora eu vai Hoje eu vai mercado Vai rua Ela vir meu Aqui rapariga Ele onde? Aqui Tá dois Ajuda Ele Eu falo Essa rapariga meu Você Ela faz Dizendo isso com a senhora Ele Ela fala meu rapariga Eu falo Eu rapariga Esse marido meu Eu tenho documento Tem casal Tem tudo Tem Você Essa aqui Meu marido Você rapariga Rapariga Ela Tá correu Bater meu Tira a sandália Bater meu Esse tamanho que é dela Dela Bater meu Ele segura meu Eu tiro Eu pego a sandália Aqui ó Bater Bater Tudo bater Ela Sandália O bom que a senhora faz Já que ele não quer mais a senhora Né Não quer pode Deixa pra lá Deixa pra lá Ela vir meu Briga meu Que Essa rua Só ela pode Andar Eu pode Quando ela ver a senhora Ela vai pra cima Né Não pode Não pode Não pode andar Fala meu rapariga Eu rapariga Marido pra ela Eu rapariga É Porque ela tá Dizendo que rapariga Deve ser ela Pelo fato de tomar o marido Né É É É o marido Ela fala meu rapariga É complicado Né A agressora Que ela tá dizendo É essa daqui Né Como é seu nome Júlia Júlia Me diga uma coisa Você agrediu Bateu nela Mas eu não quero Ela me brincar Ela também me arranhou Todinha Eu não vou deixar Que como que fica Palada dessa Que ela me matar Ela que ir me empuxando Agora Tudo isso é porque Ela disse que você Tomou o marido Nada a ver Eu separo No meu marido E aí já o ex-marido Eu tenho filho E o filho é como Fica no pai E ela como O marido dela Como ele é o marido dela Só que já O marido sai Casa dela Do outro canto Morar 3, 4 anos Já Não é mais marido Existe brasileiro Ou mulher Marido Que eu morar Que eu separar Do 3, 4 anos Fora Não existe É É palavra Só ela tá dizendo Que é o marido dela E essa briga Por conta de que? Eu não sei Porque ela fica Traida me chamando Rapalica Me xingando Palavrão Toda língua de lá China Aí eu não deixo A xingar E vocês tem lojas Vizinhos Porque ela é o puta Ela trabalha na China Fica pegando homem Tudo hora Eu não trabalho Homem Pegando tudo homem Ele não segurou a senhora Ele não segurou ela Para a senhora bater Não Ela me pegou sapato Aí ele Ela solta a mão Para soltar sapato E ela não quis soltar Aí ele tá segurando Aí eu tenho outro sapato Eu peguei outro sapato Para chutar ele Então quer dizer que aquele sapato Que tá com ela Não é do meu É seu Aí o outro Ela pegou Tomando travessa E eu tava com um Aí eu peguei Um da minha Outro sapato Para jogar Falando Você toma Duas sapatos Para você dormir junto Agora